A primeira vez que aviões foram utilizados em missão de combate no Brasil aconteceu na Revolução de 32. Para quem não sabe, a Revolução de 32 foi aquela guerra civil brasileira que tinha São Paulo contra a Rapa, né? Os aviões daquela época existiam em pouco número e eram relativamente pequenos. Então, seu efeito tático era pouco relevante, mas o efeito psicológico já estava se tornando extremamente importante. Por isso, podemos dizer que a aviação também teve um papel fundamental na Revolução de 32. Bora voar nas histórias da aviação? São Paulo já era o estado mais rico da nação, mas o Brasil ainda não era industrializado. A riqueza de São Paulo vinha basicamente do café. E depois da crise de 29, a fonte secou, né? Quando Getúlio Vargas tomou o poder em 1930 para acabar com a política do café com leite, mas isso é história para outro vídeo, né? Uma das primeiras medidas foi enfraquecer militarmente o estado de São Paulo. Então, ele decretou o fim da aviação pública paulista e transferiu todas as aeronaves para o Rio de Janeiro. Mesmo assim, depois que foi decretada a Revolução, em 9 de julho de 1932, o major Lisias conseguiu reunir uma pequena esquadrilha no campo de Marte e retomou a Força Aérea Paulista. As primeiras missões foram de sobrevoo do Rio de Janeiro, para lançar panfletos de propaganda constitucionalista, além de missões de reconhecimento. No início de setembro de 1932, a Frente Leste Paulista sofreu diversas derrotas para as forças federais, chefiadas pelo general Eurico Gaspar Dutra. Sim, você vai ouvir alguns nomes já bem familiares por aqui. Então, no dia 15, a guarnição de Mojimirim recebeu ordens de recuar até Campinas. Para frear o avanço das tropas de Dutra e proteger a retirada dos constitucionalistas, o primeiro grupo de aviação constitucionalista, que operava em Mojimirim, sob comando do major Lisias Rodrigues, decidiu atacar as tropas federais. Os gaviões de Penacho, como eram conhecidos os aviadores paulistas, atacaram durante todo o dia as tropas federais. E no dia seguinte, se retiraram para a base de Viracopos, em Campinas. O general Dutra solicitou apoio aéreo das tropas federais e cinco aviões Waco, apelidados de Vermelhinhos, vieram do Rio de Janeiro sob comando do brigadeiro Eduardo Gomes, que ficaram baseados em Mojimirim, que já estava sob controle dos federais. A partir daí, Campinas se tornou o principal alvo das tropas federalistas. O próprio Eduardo Gomes liderou bombardeios à cidade, sendo que um deles, no dia 18 de setembro, destruiu a estação ferroviária da cidade, causando a morte do garoto Aldo Chiorato, de apenas nove anos. Em meio à comoção pelos ataques à cidade de Campinas, os gaviões de Penacho são convocados para bombardear a base federal em Mojimirim, no dia 20 de setembro. A primeira dupla era composta pelo Major Lisias e pelo Tenente Pereira, com um curte 01E Falcon, o Quiriquiri, e o capitão Aderbal Costa a bordo do Newport Delage 72, apelidado de Negrinho. Na segunda dupla, seguiria o primeiro-tenente Gomes Ribeiro e o segundo-tenente Mário Bittencourt, a bordo do curte 01E Falcon, Cavure IE, e o primeiro-tenente Mota Lima e o segundo-tenente Hugo Neves, a bordo do Waco CSO, apelidado de Waco Verde. Após 15 minutos de voo, o capitão Aderbal avista um vermelhinho e se envolve num combate aéreo. Isso alerta as tropas federalistas, e quando as quatro aeronaves chegam à base de Mojimirim, não contam mais com o elemento surpresa. Os Waco federais já estavam no ar, e as tropas em solo já estavam a postos. Então, a esquadrilha decidiu abortar o ataque. Às 8h30 da manhã do dia seguinte, decolaram novamente de Campinas, decididos a destruir a base aérea de Mojimirim. Dessa vez, eles se aproximaram pelo oeste da base, o que fez as tropas em solo os confundirem com aeronaves federalistas. Naquela manhã, todos os sete aviões das tropas federais estavam estacionados a céu aberto. Era a chance que os gaviões de Penacho tanto esperavam. Quatro aeronaves foram destruídas em solo, e mais uma quando tentava decolar. Horas depois, os gaviões retornaram para mais um ataque, e com bombas, destruíram completamente a base de Mojimirim. No final do dia, um dos vermelhinhos que sobreviveu ao ataque em Mojimirim sobrevoou a base de Viracopos. Mas os paulistas, que já esperavam essa reação, tinham escondido as aeronaves sob camuflagem na floresta, e elas não foram localizadas. Dois dias depois, o capitão Aderbal novamente saiu em patrulha pelos céus de Campinas, quando avistou um vermelhinho. A aeronave federal foi abatida pelas metralhadoras do capitão, e teve que efetuar um pouso de emergência. O piloto federalista foi preso pelas autoridades paulistas. O moral da Força Aérea Paulista estava no seu auge. Então, no final de setembro, os gaviões de Penacho tentaram sua missão mais ousada, atacar a Marinha das Tropas Federais. No dia 24 de setembro, três aeronaves dos gaviões de Penacho decolaram do Campo de Marte, com destino a Santos, para atacar o cruzador Rio Grande do Sul, que estava efetuando o bloqueio naval do Porto de Santos. Mas, para azar dos paulistas, o avião pilotado por Gomes Ribeiro e Bittencourt pegou fogo no ar e caiu no Mar do Guarujá. A missão teve que ser abortada e o cruzador Rio Grande do Sul não foi atacado. Essa foi a última missão executada pela Aviação Paulista na Revolução, que terminou no dia 2 de outubro. Santos Dumont, que morava em Santos naquela época, presenciou sua invenção ser utilizada como arma de guerra. No dia 18 de julho, ele viu três vermelhinhos federais fazendo investidas sobre a cidade. A partir desse dia, Santos Dumont não saiu mais do seu quarto de hotel, onde acabou por se suicidar no dia 23 de julho, a vítima mais ilustre da Revolução de 1932. Gostou de voar pelas histórias da aviação? Então não deixe de assistir esse outro vídeo aqui no card. Então, bora voar? Tá, bora voar! Música